E um jovem foi encontrado morto às margens da PI-112, que dá acesso ao município de União, a cerca de 60 quilômetros aqui de Teresina. Segundo a polícia militar, a suspeita é de execução. O corpo foi encontrado no começo da manhã de sábado, às margens da PI-112, próximo do município de União. A vítima foi identificada como Lucas Alves Pereira, de 21 anos. Ele andava de motocicleta quando foi alvejado e caiu. O 16º BPM foi acionado. O capitão Luiz foi o responsável por atender a ocorrência. Um dia antes do óbito do senhor Lucas, ele havia sido abordado por uma das nossas equipes na zona rural. Encontrava-se na companhia de outro indivíduo, do qual esse indivíduo já vem praticando vários roubos na região. Inclusive, a nossa equipe esteve na área para tentar localizar o suspeito, só que quando ele avistou a ocorrência, ele conseguiu se evadir. Que através da investigação que deverá ocorrer por lá, eles vão montar o quebra-cabeça e procurar entender o que foi que aconteceu. Lucas não tinha antecedentes criminais. E o caso será investigado, a partir de agora, pelo 20º DP. E o caso será investigado, vai ser 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 investigado